Pense num talento, agora pense em vários talentos reunidos, comediantes, mágicos, músicos, malabaristas, dançarinos, imagine todos eles em um só programa. Imagine cada um deles lutando para agradar um só júri e se sagrar campeão. Agora, pode parar de imaginar, porque com mais de mil talentos inscritos e 50 selecionados, começa agora o Fábrica de Talentos.